Olá Kastomai, mais um vídeo. Hoje eu estou aqui só para avisar que vai ser sorteio mais uma vez, e dessa vez eu vou ser S-Skin da Nike aqui. Vai ser só um código dela que eu tenho dessa vez, então sinto muito. A skin é legalzinha até, tem um respeito dela. Então, eu vou usar S-Skin e duas recolos do Baron Samed. E para quem não tem o Baron Samed, se você conseguir a recolo dele, você automaticamente libera o God também. Então, é interessante para quem quer. O sorteio vai ser assim, eu vou sortear o primeiro que ganhar o sorteio. Vai ganhar a Nike e os dois em seguida vão ganhar a recola. Então, não venha chorar depois. E é o seguinte, como agora o YouTube não tem como mandar PM, ele vai fazer... eu vou ter que dar um jeito de me adicionar ou no Facebook ou no Discord. Então, para o ganhador eu vou mandar o meu Discord e o meu Facebook e você tem que me responder lá. Então, é isso. Para participar, você tem que comentar nesse vídeo, dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, do meu canal aqui no caso. Então, façam isso. Boa sorte a todos. Quem não tem o Baron aí, boa sorte. Quem não tem assim da Nike, boa sorte também. Como eu falei, eu vou sortear três pessoas. O primeiro que ganhar vai ganhar a Nike e os dois seguidos vão ganhar o Baron. Não venham chorar comigo depois se você não ganhou a Nike. Que a Nike é a mais adeusa desse pacote, né? Obviamente. A cinzinha é bem legal dela. Só a cara que é meio estranha, mas está aí. Então, deixa o like, comenta no vídeo e se inscreva no canal. É nóis. Compartilha com seus amiguinhos se vocês quiserem uma concorrência mais acerrada. Falou. É nóis.